Goleiras. Letícia, 28 anos, joga no Corinthians, vai disputar a terceira Copa, a primeira como titular. Nosso paredão nesse Mundial. Bárbara, 35 anos, joga no Flamengo, vai para a quinta Copa. Foi a grande surpresa da convocação. Camila Rodrigues, 22 anos, joga no Santos. A novata vai para a primeira Copa e essa aí comemorou bem a convocação. Defensoras. Rafaeli, zagueira, 32 anos, joga no Orlando Pride e vai para a segunda Copa. Estava lesionada, não foi por isso em 2019, mas é a xerife da nossa zaga. Ketlin, zagueira de 27 anos, joga no Real Madrid, vai para a segunda Copa. Foi titular em 2019 e agora deve assumir a vaga da Tainara. Lauren, zagueira, 20 anos, joga no Madrid, vai para a primeira Copa. Voou no Mundial Sub-20 em 2022 e está correspondendo na seleção principal. Mônica, zagueira, 36 anos, vai para a terceira Copa. Joga no Madrid com a Lauren e foi a surpresa também na convocação. Não era chamada desde 2019. Tamires, lateral esquerda, 35 anos, a mãe da Fiel. Joga no Corinthians, vai para a terceira Copa e é a dona da posição e distribuidora de canetas. Antônia, lateral direita, 29 anos, joga no Levante. A Tainha é estreante, fez tarde a transição do futsal para o campo, mas domina tudo no lado direito. Faz a Gisele também nas horas vagas. Bruninha, lateral direita ou esquerda, 21 anos, estreante também. Se destacou no Mundial Sub-20 e está jogando no Gotham FC. Meio campistas. Ari Boges, 23 anos, joga no Racing Louisville, dos Estados Unidos. É estreante e titular absoluta do meio campo. Foi destaque no título do Palmeiras na Libertadores de 2022. Keroley, 23 anos, estreante, joga no North Carolina Courage. Versátil, joga no meio, no ataque, onde colocar. Treinava com pitbulls quando criança, então ninguém tira a bola dela. Ana Vitória, 23 anos, estreante também. Voou na temporada no Benfica e também é versátil. Pode jogar no meio ou no ataque. Luana, 30 anos, vai para a segunda Copa. Joga no Corinthians, voltou de lesão depois de toque e agora está se firmando na seleção. Duda Sampaio, 22 anos, estreante, joga no Corinthians. Foi a revelação do brasileiro de 2022 pelo Inter. Grande talento das bolas paradas. Angelina, 23 anos, estreante, a meio campista do O.L. Reign. Era a titular absoluta, se machucou na final da Copa América e foi chamada como suplente. Mas ficou com a vaga após o corte da Nicole. Atacantes. Adriana, 26 anos, estreante, joga no Orlando Pride com a mata. Passou por sérias lesões que atiraram da Copa de 2019 e da Olimpíada de 2021, mas está voando agora. Debinha, 31 anos, vai para a segunda Copa. Está muito bem no Kansas City, esteve entre as 10 melhores jogadoras do mundo da FIFA no início do ano. É a artilheira da era pia. Bia Zanerato, 29 anos, vai para a quarta Copa. Camisa 10 do Palmeiras. Canhota, abinidosa, ela vai buscar o título inédito para o Brasil. Geise, 25 anos, vai para a segunda Copa. Chegou com tudo no Barcelona, já deu assistência em final de Champions e está pronta para brilhar no Mundial. Gabi Nunes, 26 anos, estreante. Estava no Madrid, agora acertou com o Levante, mas brilhou muito com o Corinthians aqui no Brasil. Andressa Alves, 30 anos, vai para a terceira Copa. Cavou a vaga na finalíssima, empatando o jogo para o Brasil. Jogou muito na Roma nessa temporada. Mata, 37 anos, vai para a sexta Copa do Mundo. Maior artilheira da história das Copas. Maior jogadora de futebol de todos os tempos. Que você possa sorrir no fim, Mata. E Pia Sunhaig está no comando, com a experiência de ter sido bicampeã olímpica com os Estados Unidos. Será que agora o título inédito do Mundial vem também agora com o Brasil? Vamos torcer, né?